Oi pessoal, hoje vamos falar sobre PEM, procedimento estético injetável para microvasos, que antigamente era conhecido como escleroterapia. Esse tratamento estético é indicado para tratamento de vasinhos, aquelas teleinjectasias, aquelas formações de aranha que vão acontecendo ao longo do tempo nas pernas. Essas teleinjectasias ou os vasinhos, como a gente chama popularmente, podem acontecer devido a vários fatores, além de genética, hereditariedade, a sua mãe tem, a sua avó tem, então se prepare. Também devido a gestação, se você passa muito tempo em pé ou sentado, a mesma posição por muitas horas ao longo do dia e até mesmo devido a um refluxo, uma volta sanguínea. Além disso, o uso de anticoncepcionais que podem favorecer, tanto isoladamente ou em conjunto com os outros fatores, uma dificuldade na circulação, facilitando o aparecimento de novos vasinhos. Na realização desse tratamento, utiliza-se uma agulha muito fininha, contendo uma solução que é uma glicose hipertônica. Ela vai fazer com que os vasinhos vão diminuindo cada vez mais, vão sumindo realmente. Como são várias picadinhas, o procedimento pode ser um pouco incômodo para algumas pessoas. A sessão leva em média de 40 a 60 minutos, dependendo da quantidade de vasinhos e também da quantidade de líquido a ser injetado. Algumas pessoas relatam uma leve ardência ou uma coceira ao longo do procedimento, mas esses são efeitos transitórios, que vão passar bem rapidamente. A boa notícia é que você pode voltar às atividades normalmente no mesmo dia, com exceção da atividade física, que é ideal aguardar 48 horas. A quantidade de sessões varia de acordo com o número de vasinhos que você tem. Em média, com 4 sessões é possível ter um bom resultado e o intervalo entre as sessões deve ser de no mínimo 10 a 15 dias. O principal cuidado após o procedimento para microvasos é não se expor ao sol por pelo menos 15 dias ou até que todas as manchinhas, os pequenos roxinhos e hematomas que podem surgir tenham desaparecido completamente. Esse tratamento é contraindicado para pacientes diabéticos, portadores de insuficiência cardíaca e renal e que estejam em algum processo infeccioso. Que bom saber que existe um tratamento estético tão simples e eficaz para esse incômodo que acomete tantas pessoas que são os vasinhos nas pernas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa Equilíbrio!